Hoje vamos desejar o bem Tudo que você quiser, acredite na sua fé Paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança, amor Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar, deixa esquentar Tenha dentro do seu coração, pureza e verdade O que você transmite, volta com intensidade E quando não souber o que pedir, essa felicidade E quando não souber o que doar, doi sua metade E depois vai sentir a energia E satisfação de ver nascer um novo dia Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar, deixa esquentar Tenha dentro do seu coração, pureza e verdade O que você transmite, volta com intensidade E quando não souber o que pedir, essa felicidade E quando não souber o que doar, doi sua metade E depois vai sentir a energia E depois vai sentir a energia E satisfação de ver nascer um novo dia Oh, 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 oh Amém